Eu gostaria de apresentar quais foram as oportunidades e os desafios que nós enxergamos quando nós montamos a empresa há três anos atrás. Então, onde estamos agora? Começamos em 2010 e quando eu vendi Vivax, que é uma empresa nossa, que nós começamos em 1996 no segmento de TV a cabo, a gente ganhou muita experiência em construir redes, nós construímos mais de 9 mil quilômetros de redes. E naquela época, em 2007, depois da venda para a NetServiços, eu estava olhando as oportunidades de reentrar no mercado brasileiro. E uma coisa chamou a atenção. No mercado americano, em 2008, 2009, mesmo na pior crise, em 75 anos, eu vi dois setores que estavam crescendo fortemente, mesmo com a queda da bolsa americana, que era o segmento de data center e também de redes metropolitanas. Então, mesmo na pior crise americana que teve, desses dois segmentos estavam crescendo muito. Eu comecei a olhar de novo no Brasil sobre esses dois segmentos, baseado na nossa experiência de crescer com redes. E vi uma grande oportunidade no Brasil. Então, primeiro, quais foram as oportunidades que nós vimos, olhando pelo mercado brasileiro de infraestrutura de internet, que eu chamo onde nós operamos, infraestrutura de internet, não somente redes. Então, você pode ver pelo quadro aqui, a gente enxergou quatro coisas que influenciou a decisão de investir pesadamente em nossas redes e também em nossos data centers. Um, a indústria de tecnologia estava crescendo, estava crescendo fortemente. Principalmente, você está vendo pelos dados do FUAD, quando você vê a quantidade de acessos a móveis que você tem no Brasil. Além disso aqui, pegou na década de 2000 o crescimento do e-commerce. Várias empresas começaram, e eu vou mostrar alguns slides que mostram quanto cresceu o e-commerce aqui no Brasil. Por terceiro, o Brasil é um mercado grande, que não pode ser ignorado e continuar sendo com baixa penetração. E o quarto ponto, é o movimento mundial, uma tendência mundial, de outsourcing de TI e cloud computing. Então, isso está acontecendo tanto no Brasil quanto no mercado exterior. Em termos de forças de tecnologia, isso são números de data centers no mundo todo, mas você pode ver que a América Latina também, no quadro aqui embaixo, continua crescendo a 20% por ano. Então, a gente viu isso como uma grande oportunidade. Em termos de indústria de tecnologia, os números que são importantes aqui, você pode ver o mercado no quadro em cima, mercado de TI, em forte crescimento. Você pode ver quantos domicílios aqui no Brasil já começam a usar o internet, que quase triplicou neste período. E o uso de broadband, que seja fixo, seja móvel, acontecendo. Em termos de e-commerce, o que chama muita atenção é o crescimento de 2008 para 2012, em termos de quantidade, tanto de pessoas quanto de faturamento de e-commerce. Então, isso é uma tendência que não vai voltar. Então, nós enxergamos isso também como uma grande oportunidade, porque se você está fazendo e-commerce, tem que usar uma rede, uma rede rápida, vilões. E também, nós enxergamos do lado dos data centers, que você tem que hospedar esses dados em algum lugar. E mais, para o Brasil, é importante que você, além desses problemas do Obama, espionagem, o mais importante é a baixa latência, porque os mais rápidos, as pessoas querem os dados mais rápidos. Em termos de mercado grande, o Brasil é um mercado grande, mais de 200 milhões de acessos móveis, mas o que chama a atenção deste quadro aqui, como a baixa penetração continua. Talvez culpem esses problemas que a gente fala todo dia sobre o Brasil, mas ainda a penetração é muito baixa, que para nós, nós enxergamos uma grande oportunidade. E, por fim, e isso é uma tendência que começou no 2000 na bolha de internet, mas talvez era antes do seu tempo, e que esse movimento para o cloud computing. Então, era chamada, um outro nome em 2000, pegou agora com o nome de cloud computing, mas nada mais do que hospedar seus dados, onde você pode acessar com qualquer dispositivo, a qualquer lugar do mundo. Então, para isso acontecer, você tem que hospedar isso em algum lugar. E nós estamos vendo que tem vários fatores que estão ajudando para o PCI isso aqui. Então, nós enxergamos esses quatro tendentes como grande oportunidade de investir em uma empresa nova no Brasil, com todas as dificuldades que nós sabemos. Os desafios que nós vimos quando montamos nosso plano de negócio em 2009 e 2010, alguns são para qualquer setor e outros para o setor que nós falamos. Primeiro, cada data center que nós montamos custa entre 150 e 200 milhões de reais. Então, negócio é capital intensivo. Então, você tem que levantar bastante capital e você tem que investir primeiro para ter seu retorno depois. Nós temos, como qualquer outra empresa no Brasil, quando você monta uma empresa, alto custo de capital. Então, mesmo com juros que caíram bastante nos últimos 15 anos no Brasil, o custo de capital é muito mais alto do que em outros lugares do mundo. Isso te diz que você vai ter um retorno sobre esse capital, provavelmente mais longo. Para o nosso mercado de data center, foi muito difícil achar prédios com terreno suficiente, principalmente aqui no mercado de São Paulo. Por isso, nós decidimos de focar mais no interior, onde nós teríamos mais oportunidades de procurar os lugares suficientes para o desenvolvimento do nosso setor. O outro desafio que nós enfrentamos é a quantidade de energia elétrica disponível. Então, nós sabemos que o Brasil tem um problema de energia elétrica. Para o nosso negócio, principalmente no lado de data centers, isso é um insumo muito importante. E se você não tem grandes quantidades, é difícil você montar um data center. Também, o problema é o nosso direito de passagem. Isso é uma luta, parece interna, a própria Telecom está batalhando para que a gente tenha direitos de passagem, seja aéreos, seja subterrâneos, em termos iguais para todo mundo. É difícil montar uma empresa, principalmente de Telecom hoje, pelos custos que você tem de direitos de passagem. E, por último, que foi mencionado por fora, agora na apresentação dele, em mão de obra qualificada. Então, realmente baixou a taxa de desemprego no Brasil, mas não é só a taxa de emprego geral. É a taxa de desemprego que nós temos em termos de mão de obra qualificada, que complica quando você monta um novo negócio. Mas mesmo com as oportunidades de civis, mesmo pela apresentação do Marcos Leboa, que está prevendo baixo crescimento e produtividade, nós enxergamos uma grande oportunidade aqui no Brasil. Então, qual foi a nossa estratégia? Então, em termos de timeline, você vê, nos últimos anos, a gente decidiu primeiro de montar nossa rede. Hoje, nós temos mais ou menos 1.200 quilômetros de rede fibra ótica, adicionando mais ou menos 100 quilômetros por mês. Então, esse foi o primeiro passo, porque nós decidimos de evitar só ter um produto, que seja a rede de atacada. A gente achou que para evitar de ter um commodity, seria mais fácil a gente juntar vários serviços em um, que seria a nossa rede junto com os data centers. Nos últimos anos, a gente construiu o nosso primeiro data center, um prédio de 5 metros quadrados, em Campinas, num parque tecnológico. Agora, nós estamos na fase de construir mais dois data centers. Um que vai inaugurar agora, em janeiro, em Jundiaí, mais ou menos 50 quilômetros daqui, e outra que vai inaugurar em abril, em Hortalandia. Tudo interligado com a nossa rede de fibra ótica. E nós estamos prevendo que, provavelmente, em 2014, nós vamos para a Fortaleza e construir a nossa primeira data center em Fortaleza, junto com a nossa rede de fibra ótica. Em termos de estratégia, como eu te falei, a gente decidiu juntar, basicamente, dois negócios que nós vimos nos Estados Unidos. Rede de fibra metropolitana, junto com os data centers. Mas, diferente de que lá, onde está muito verticalizado os serviços, a gente decidiu, para o mercado brasileiro, faz mais sentido para nós, ter um espectro de serviços horizontais, onde nós oferecemos, não somente colocation, mas hosting, serviços gerenciados, o cloud computing, junto com as nossas redes. Então, as nossas clientes, hoje em dia, estão pedindo serviços híbridos. Em um lado, talvez faça sentido você ter, para uma aplicação, cloud computing, para outra, que você pode ter hosting gerenciado. Então, em vez de que fique verticalizado, como muito do mercado americano, nós achamos essa estratégia apropriada para o Brasil, que é mais horizontais. Aqui mostra os mercados altamente concentrados, obviamente, aqui na cidade de São Paulo, mas decidimos de não construir um data center no Cidade de São Paulo, mais perto, porque na Cidade de São Paulo já tem uma alta concentração, mas muita gente não quer ficar longe da cidade. Então, por isso, a gente decidiu, pela nossa experiência na VIVAX, ficar no interior. Aqui mostra uma foto do nosso prédio, lá no Tecnopark. A diferença é o que nós estamos fazendo nos três data centers hoje. A primeira data center, que tem 5 mil metros quadrados, tem uma energia total de 6 megawatts de energia, e você pode ver a densidade por metro quadrado. Os próximos dois que estão em construção hoje, a gente decidiu de olhar mais para o futuro, onde a densidade elétrica vai ser muito importante, pela falta da energia, mas também pela carga da energia que cada cliente começa a usar. Então, nós decidimos tentar fazer uma coisa mais pensando no futuro, onde nós vamos ter alta densidade elétrica para nossos próximos data centers. Então, essa é em Campinas, em Hortelândia, como eu falei, vai inaugurar agora em janeiro, um prédio, desculpe, Hortelândia, em abril, prédio mais ou menos do mesmo tamanho de Campinas. A gente decidiu também de não construir a data centers do tamanho dos Estados Unidos, onde os prédios são muito maiores. Por quê? Porque a tendência mundial do cloud computing, você começa a usar menos espaço. Então, pensando no futuro, nós pensamos que seria melhor ter prédios um pouco menor do que tem em outros lugares do mundo, mas com mais densidade elétrica que o cloud computing precisa. Jundiaí, que vai ser nosso maior data center, tem um prédio de 7 mil metros quadrados e tem capacidade de mais ou menos 1.200 hacks nesse data center. Os serviços, como eu falei, a gente oferece um leque de serviços porque nossos clientes exigem serviços diferentes dependendo da aplicação. Pouca propaganda, que eu não vou passar aqui. Em termos de telecom, a gente decidiu tentar juntar as duas coisas. E eu acho que é fundamental, em mão e luva. Então, a gente montou uma rede aqui que nós temos anéis em São Paulo, nós temos anéis na grande ABC, em Baururi, Jundiaí e Campinas e volta. Nós intelegamos os principais operadores, os principais data centers. E a nossa ideia foi porque você não pode ter um data center sem ter alta conectividade. E a nossa filosofia é de ser neutro. Nós não exigimos que os clientes nossos, principalmente de data center, usam nossa rede. Mas eu acho que ainda é uma forma, um, de nós acharmos que podíamos fazer mais barato, e dois, botar mais competitividade para os outros operadores que interconectarem conosco. A gente está vendo que isso está acontecendo. Então, a rede está expandindo. A gente vai para a Fortaleza com a rede, mas a nossa concentração maior está aqui em São Paulo. E a gente, a nosso grande foco na Cinti Telecom, esses são os próprios operadores, onde a gente oferece entre 2 megabits até 80 gigabits. Um pouco aqui, propaganda também, e nossas instalações. Então, só para concluir, mesmo com as dificuldades que nós vivemos, nós enxergamos que tem mais oportunidades aqui no Brasil. A gente está muito focado nesse segmento de infraestrutura de internet, porque independente da nossa filosofia da economia brasileira, esse segmento vai crescer em taxas bem superiores da economia geral. A gente acha que é uma grande oportunidade de ajudar também no país em termos de infraestrutura.